Futuramente não, ele vai ter que reforçar o meio. No pé da trave, e ganha aquele, estourando a massa. Seifa, 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 adoro. Menos estão sempre contigo, somos grandes amigos. Vamos juntos, nação, para a liderança do campeonato retomada nesse momento. É mencão, queridão, com emoção de montão. Vestido pro negro, não tem pra ninguém. Vestido pro negro, não tem pra ninguém. Não, lá, 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 cruzeiro. Barato, bom, barato, bom. É domingo, vamos ver o domingo no Maraca. O placar agora diz... Sem fã do de montão no Maraca. Menos estão, queridão. Cruzeiro, zero.